A Escolinha do Cidade Alta vem se destacando cada vez mais no futebol. Em novembro, estarão participando da Copa em Alta Floresta para a categoria de base e também em Florianópolis para avaliação e seleção da categoria também dos jogadores aqui do clube. Charles, fala pra gente como é que vem ser essa Copa nesse próximo mês de Alta Floresta e também a seleção dos meninos lá em Florianópolis. Boa tarde a todos, né? Obrigado por ter vindo aqui visitar a gente de novo. A nossa avaliação vai acontecer agora, dia 1º, nós estamos viajando. Dia 4 começa os testes lá, nós estamos levando dois garotinhos, dois meio campo, esses garotos nascidos no ano de 2007 e o outro nascido no ano de 2008. Voltando, chegando dessa viagem uma semana lá em Florianópolis, nós vamos pegar em dia 14, 15 e 16 de novembro a Copa em Alta Floresta, onde vai estar os eventos nas categorias de sub-8 a sub-13, né? E graças a Deus nós vem aí fazendo um bom papel, né? Há 30 dias atrás somos campeão do evento em Alta Floresta, campeonato de futsal, graças a Deus, somos campeões na categoria sub-10, representando muito bem o município de Rolim de Moura. Esse processo seletivo que a gente faz aqui no campo é de acordo com os treinamentos, é o que o garoto vem rendendo nos treinamentos e nos jogos, né? Assim a gente vai levando esses garotos para avaliação, de acordo com a pedida deles, né? Essa seletiva lá é para as categorias de base, os meninos vêm agregar dentro das categorias de base de um clube profissional e futuramente, se Deus abençoar, chegando até o profissional, né? É o processo seletivo aqui da Escolinha, nós trabalhamos o seguinte, nos treinos, né? O garoto vem rendendo nos treinamentos e nos jogos, tá? Não adianta só render nos treinos e não render nos jogos, e se render nos jogos e não render no treino. Então é um conjunto da obra, né? Essa seletiva que acontece nos grandes clubes é o seguinte, trabalha como se o garoto vinha a ser aprovado no clube, ele agrega nas categorias de base, né, do clube, até chegar ao profissional, que nem se não levar esses dois que estão indo com a gente agora. Caso eles vão ser aprovados, se ser aprovado, eles já têm que estar lá com os parentes, ou os parentes vão embora ou perdem a oportunidade, porque os clubes não podem alojar antes dos 14, né? Que eles têm um, um tem 11 ou tem 12. Então, nesse caso, ou os parentes vão embora ou fazem o famoso barriga de aluguel. O que é a barriga de aluguel nos clubes? É casos de família casal que cuidam dessas crianças, aí a família paga daqui, que então, não sei se é para ficar com esses meninos lá, é a famosa, conhecida, barriga de aluguel para estar nos clubes, enquanto não chega aos 14 anos.